Os data centers brasileiros são eficientes? Olha, os data centers brasileiros precisam melhorar a sua eficiência. Atualmente, o índice de eficiência que a gente tem encontrado pelo país em vários data centers é uma eficiência relativamente baixa. A gente encontra data centers no Brasil com o POE, que é o índice que a gente mede a eficiência energética dos data centers, em torno de 2.3, 2.4, o que é muito baixo, o que não é muito bom. O custo da energia no Brasil é um dos fatores que atrapalha, por exemplo, a intenção do governo de atrair data centers gigantes para cá? Sim. Nós temos um custo bastante elevado de energia elétrica e um crescimento significativo desse custo ao longo do tempo. Isso atrapalha, sem dúvida. É claro que a gente tem outras características no Brasil, por exemplo, o nosso clima é relativamente quente para data centers. Em outros países, que são países mais frios, o pessoal tende a aproveitar melhor essa temperatura fria para refrigerar o seu data center e reduzir os seus custos de energia. No Brasil, a gente tem algumas regiões no sul, em algumas regiões mais elevadas, que a gente consegue aproveitar melhor isso. Mas, em termos gerais, o custo da energia é um problema, sim, porque a gente tem um custo bastante elevado e o nosso país não tem tantas regiões assim que a gente possa aproveitar esse ar frio. Nessa questão dos investimentos, nós estamos vivendo uma fase de muitos anúncios de data centers no Brasil. A gente tem quantidade, mas a gente tem qualidade? Infelizmente, não. A gente está num processo de amadurecimento. Tem alguns data centers novos, bastante eficientes, bastante modernos, utilizando essas boas práticas. Mas, na maioria, o que a gente encontra são data centers tradicionais, grandes data centers, mas com uma eficiência relativamente baixa. bastante distribuídos, com uma baixa potência, baixa eficiência energética e uma energia por rack não muito alta, por equipamento dentro de data centers não muito alta. A eficiência, em geral, nos data centers brasileiros não é tão elevada, principalmente nesses grandes data centers, como poderiam ser, por exemplo. Muito se fala, por exemplo, que os data centers são o melhor caminho para que uma empresa adote computação na nuvem. Hoje, então, é por isso que é um dos motivos que os CIOs resistem à cloud, é um pouco essa questão dos data centers nossos não estarem tão preparados? Olha, eu acho que tem outros fatores. Não são apenas os data centers. Tem vários fatores. Acho que tem fatores culturais, fatores... As empresas estão aprendendo, aos poucos, a fazer o offload, de tirar um pouco das aplicações menos críticas das suas operações para o cloud. Acho que esse é um processo que, infelizmente, aqui no Brasil não está indo tão rápido quanto em outros locais, em outros países. Também se fala da infraestrutura de telecomunicações de banda larga. O Brasil tem uma infraestrutura hoje para suportar as operações desses data centers? Sim, a gente tem uma boa infraestrutura. Eu acho que, tanto desses novos data centers que estão aparecendo, estão sendo construídos, a gente tem uma infraestrutura que é capaz de suportar todos esses novos data centers sem nenhum problema. Principalmente nas grandes cidades e no sudoeste do Brasil, onde estão localizadas a maioria desses data centers, a gente não vê grandes problemas nesse aspecto. Hoje, quando se fala dos data centers, eu penso que, há alguns anos, houve uma era de investimentos em data centers, especialmente por parte das operadoras de telecom. E aí nós tivemos grandes prédios vazios. Como é que ficam esses prédios, que hoje são data centers, que começam a se retirar? Eles estão preparados para essa nova geração de data centers ou não estão? Quer dizer, o Brasil vai ter que passar para uma adaptação dessas infraestruturas? Como é que o senhor vê isso? Exatamente isso. Eu acho que ele está passando por uma adaptação dessas infraestruturas. Eles estão amadurecendo. Estão percebendo que o data center mudou. As novas práticas, as novas boas práticas nos data centers mudaram. Então, os data centers atuais são menores, mais densos, mais eficientes do ponto de vista de energia. Eles não foram construídos dessa maneira no passado, mas eles estão se transformando. E a medida com a adoção de cloud e a adoção de outras tecnologias vai fazer com que a utilização desse espaço acabe ocorrendo. Para finalizar nossa entrevista, como que o CIO brasileiro enxerga o papel dele nessa questão dos data centers? Acho que o CIO está cada vez mais aprendendo a usufruir melhor esse data center, a utilizar de uma maneira mais eficiente esse data center. Até então, muitas questões como a questão da energia ou questões de eficiência dentro do data center não eram tão exploradas. Hoje, eu acho que eles estão aprendendo a utilizar melhor essas técnicas e aprendendo a usar o data center como um instrumento de apoio às áreas de negócio. Cada vez mais. Eu acho que esse é um processo, não é algo que tem um fim específico, é sempre um processo de aprendizado na utilização dessas novas técnicas, dessas boas práticas e como utilizar o data center em si como um instrumento para alavancar novos negócios. Eu acho que, e ajudar as áreas de negócio em inovação e na criação de novos produtos e serviços.